A CIDADE NO BRASIL 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 Les populations cont Wouldn Ind fibromes Grandi CIDADE NO BRASIL lên maturity Quad Eu vi o ex-Stéphane, que vai fazer uma demanda de audiência hoje, via seu chef de estabelecimento, para que você seja reçado. Você ainda tem um pouco de tempo quanto à l'ADHG, mas é preciso que você encontre o DAZEN, para que você faça remontar. É um novo DAZEN que não conhece o histórico do seu estabelecimento. É importante lembrar, é importante o histórico do seu estabelecimento, o que você recebeu. O público acolhido, porque eles têm um histórico. Eles dizem que eles se ocupam, eles entengam as Ulysses, mas eles não conseguem. Mas eles não percebem a conta das OSH que você recebeu na classe. Eles não vão ter em conta as dificuldades que você encontra no dia. Olha! É mesmo des Cascadeurs. Então, eu te felicito, porque o Collège Paul-Fouré, é um colégio que se mobiliza. Eu acho que é importante. E os alunos podem ser fiers de você, porque vocês defendem um público. E eu pedo de você aplaudir. Você pode aplaudir. Car... Car você defendem uma ideia do serviço público de educação pública e daí, e é importante lembrar agora, é o nosso ministro da Educação Nacional, é o nosso ministro da Educação Nacional, é o nosso ministro da Educação Nacional, e eu tenho dificuldade de entender por que ela ainda está em conta. Porque quando você vê... As fãs bolsas que são enviadas à a profissão... Eu quero dizer, lá, é o grande chelé, eu quero dizer, todas as métaphas sportivas, pois elas também se ocupam dos Jogos Olimpíques, mas ela é realmente a campeão de tudo. Ela nos deu tudo. Ela nos deu tudo. Ela nos deu tudo. Ela nos deu em uma classe não milha, em um estabilidade ultra cato. E isso é realmente um total de trabalho que podemos fazer ao dia. Surtout, em um estabilidade, e uma colega lembrou a lembrou, é que os IPS comptes, e vocês são entre os dois estabilidade que têm a mais pobreza do departamento. Então, eles acionam os alunos que têm o mais para o maises. E quando você vê mesmo o nível dos grupos que a financiado esta semana, porque os grupos são financiados, paraí-t-il. Para explicar como é. Vocês têm muito pouco de grupos, em fato. Vocês têm menos de grupos que o colégio Jacques Préver, onde eu tenho a chance de trabalhar de tempo em tempo. E nós temos muito mais de grupos que vocês, então a uma população, quando você regarde o CSP, que é inférieure à a nossa. Então, eu acho que esse trabalho, essa mobilidade é importante para vocês, mas também para as famílias. E também para as famílias, que pagam bem, seria bom também para lembrar a feitação da visita de BNTR, que passa em consequência para as famílias que vocês assistem ao dia. E aí, se lembrar, que vocês vão ver que eles não estão entendendo, mas que eles não estão entendendo, é que com os Jôs do Olympique, uma parte da população vai ser desgadação de Paris. E vocês sabem que Mijên, tem uma terra de acolho, como Joany, e vocês vão ter de novo, de novo, de homófone, mas eles não estão entendendo. Então, vamos ver o que isso dá para o Mijên. então podemos ter maiser de novo. Boa, ava, ava, ajudá-o. e não devem ter maiser. Menuramente, há alguns, então é preciso continuar a ser mobilizado, a fazer l었습니다, os votos, etc. E poderá também se mobilizar contra os grupos, porque, são isso, os grupos de nível que vão levar um pouco de dispositivos que vocês metem em place em seus estabilimentos para saber que aqui nós estávamos com o rectorado em visio, tanto bem que mal, como isso funcionava mas bom, para o educação nacional depois do Covid mesmo dentro do rectorado e da DSDN o sistema de visioconferência não funciona, então é alucinante, mas ... 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 com o seu chefe, para dizer que os grupos de nível, a priori, não são impostos. No princípio, os grupos de nível, eu sou bem d'accord com vocês, não são lá para selecionar os alunos. Bom, eu acho que eu sou de tonnerre, então, mas, como os grupos de nível, nós sabemos que isso vai classar os alunos, nós sabemos que isso vai classar os alunos, ou por quartier, ou por village, porque, em fato, isso vai guetoizar os bons alunos juntos, e nós sabemos quem vamos colocar os grupos de nível. Então, é uma situação de pedir à nossos alunos, de uma escola igualitária, de triar os alunos, é incrível. Eu vou lembrar dessa história da techno em 6ª, porque é verdadeiro que nós, nós, a vimos diretamente, mas eu vou lembrar que nos alunos, não há que isso, não há também. É a ideia, por exemplo, de supprimer, depois, o art plastique e a música, e fazer, por exemplo, um ensaigamento que seria trimestre realizado, porque isso, isso é também, nos tuyóus, então, eles fariam sauter, por exemplo, o ensaigamento anual de art plat, de música, de trucs culturais, e para fazer um trimestre art plat, um trimestre art plat, um trimestre de música, ao escolha dos garotos, porque isso seria um pouco como o alunos, quando eles fizeram a reforma, no início de l'ère Blanquer, então, há também isso que põe no nez, em fato, essas funções, como você sabe, do fato de que há de menos em menos de candidatos ao concours de ensaigamento, então, há de menos em menos de profissionais, em particular, em essas matéras, porque a tecnologia, tem que ser claro, é isso, em fato, eles fizeram uma economia em abolindo o horário de 6ª, porque, se, há de menos em menos de profs de techno, então, é fácil a fazer, mas há outras matéras que são concernidas, e quando a gente olha os números dos concursos, ainda não é, não é, o número de candidatos, quanto ao número de postos, isso bêta, em algumas disciplinas. Eu ia me dizer, Stéphane, hier, o rectorat reconnu, que, efetivamente, para meter em place os grupos, ele ia haver um problema para os alignamentos, porque, em um colégio, quando for, por exemplo, 6 grupos, e que não tem 5 profs de matéria, 5 profs de francês, e isso, ainda, é, no grandes colégios, ele ia haver um problema, então, eles disseram, ah, sim, ele vai ter que se recrute, quando eles disseram, você vai recrutar quem, porque, neste momento, há uma crise de recrutamento, e em matéria, e em letra moderna, tudo particularmente. E, então, lá, eles falam, evidentemente, de France Travail, é a-t-à-dire, de Pôle emploi. Então, em fato, o choc des savoirs, é triar os alunos, e é recrutar as pessoas da Pôle emploi. Des contractuels, em fato, sem formação, de pessoas que a gente vai meprisar em jetando na classe, é incrível, em eles colocando como assim, face aos alunos. Então, ele precisa realmente fazer entendimento, também, de Pôle emploiar, 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 de Pôle emploiar. Mas, porque, cada parent, evidentemente, espera que seu filho vai estar no nível, na classe. E, é. é bem que a gente passe a conta dos parent, que mesmo para os seus filhos, é um sistema que é absolutamente negativo. Este dia, nós nos mobilizamos também às 17h. Nós nos mobilizamos com as escolas primárias, porque é tudo Ville-Neuve-sur-de-Ledde que fazia, porque há uma classe de maternidade que fazia, uma classe primária e, porém, uma classe de 6ª no colégio, porque nós nos preuímos de 6ª a 29ª no ano próximo. Nós nos filamos 9 grupos de nível, em 6ª e em 5ª, que faz parte das colégios que tem mais mais que nós nos conhecemos com as dificuldades, mas em mesmo tempo, nós nos metmos 29 em 6ª. Então é completamente absurdo. Então é nosso argumento, vamos ver se ele é escutado. Então, a Ville-Neuve-sur-de-Ledde, é 17h, com os parentes, normalmente, que estão a fundo também. Então, esperemos que há algum tempo. Agora, amanhã, são principalmente as escolas primárias que vão ser impactadas, pois em nosso... Eu não sei se vocês têm seguido, há muitos de comuns que estão remontadas como des pendules, porque o Inspecador de Academia a previsto 5 anos de fermeture, para o instante. É a primeira vez que temos isso. Então, o choc des savoirs, é realmente o choc das fermeture, 1º e 2º. Para rebondir sobre o que disse Mathilde, sobre os grupos de Niveau que vão ser colocados. Eu acho que os chefes d'établissement, eles encontramam como solução para alguns, para o instante, é de fazer appel a BMP de francês. É a dizer, ah ben, vamos fazer os grupos, então, vamos fazer um BMP. Mas quem vai ensinar sobre esse BMP? É uma verdadeira questão. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Mas não vai ninguém. Mas eles vão criar... Então, é uma ilusão. É uma utopia total. E ninguém sabe como isso funciona. E o reteiro, hoje, estava em visio com os principais, para explicar que, sobre os grupos de Niveau, a solução, e o DAZ nos falou aqui, o primeiro dia, o reteiro, da grande humanidade, ia perguntar ao chefes de estabilidade que os grupos... Falei absolutamente fazer um brassagem na semana. É a dizer que, toda a semana, vai precisar de brassagem na semana. É hora de question que um grupo seja stigmatizado. Então, cada um tenta de reparar uma conselha monumentada de départ, e tenta de colocar os pansemos sobre os jambes de bois. Então, não só o trabalho que isso vai pedir aos ensinantes, é a dizer que vai precisar de vocês que vão reunir, talvez, por período ou por trimestre, para dizer, que os grupos não podem ficar assim toda a semana, porque o reteiro não quer dizer que esse sistema é estigmatizado. Então, você vai dizer, que vai ser uma grande lessiva. Então, o grupo dos piscenlis ou o grupo dos eduldes, você vê, é um pouco a rechargada a cada vez. Então, lá, nós passamos na cabeça. Nós, nós temos a ideia de retornar os panos dos agricultores, mas se nós retornarmos, mas se nós retornarmos, então, não é uma boa ideia não. Então, não é uma boa ideia não. Como disse o Felipe, nós temos o Ips, eu lembro, o mais forte colégio do departamento. Quando a lista foi publicada l'année última, é uma boa ideia, é muito em cima do lugar, eu lembro. Então, nos 6,7 milhares, colégiosos, na França, é preciso saber que nós estamos nos 700 maiores, com a Ips. Então, nos quartos das grandes villas, os outros, algumas áreas rurales, como nós, como nós, temos uma boa ideia, mas ainda... E, bem, Adria, ele vai perder essa pancária. Ahahah. Ele vai frio, ele vai frio. Então, mas, é legal de se viver com os catégores socioprofissionais que temos, e o público que temos, estamos em uma boa ideia onde sacamos o condicional no desenvolvimento da DHG, é um enorme, tem que perder alguns como nós, um, não é que a gente uma classe, Nós somos três números! Então, o que foi que foi que foi foi que foi esse question de mobilizar Mme Martoré, coordenada J.U.L.I.S. ela vai confirmar, mas o que foi que disse que foi 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 M.R.I.S. que foi 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 a menado M.Marcouré, coordenadradiço LIS, ela vai confirmar, ma commune A conflou Ser, Loupada colocada Os pais têm um mas também pela dsdem então vêm muito, os que vocês estão aqui, eu vou e ir 14 horas e os que não entendam a acção por nós, pois hoje em gente é symbolico de um apel à gréves que foi iniciado por outro colégio e talvez você que você que fez isso no nível nacional, eu não sei nada Mas, em todo caso, é importante, amanhã, como disse Stéphane, são principalmente as escolas primárias, mas eu quero dizer que é a escola em geral, e aí, a demanda de audiência, você será reçada, eu penso, e eu insisto para que você seja reçada, eu penso, na semana depois, o tempo que a demanda arrive. E nós, jeudi, temos o que chamamos de CSAD, é a reunião que vai entériner, principalmente, as fermeturas de classes na primária, mas vamos revenir também sobre o segundo gré, e vamos poderámos novamente colocar as problemas de cada colégio, como o qual qualificado, como o qualificado, como o qualificado, como o qualificado, como o qualificado. Mas, agora, este ano, o número de alófones que nos acontece, ou os mineiros isolados, lá, nós temos toda uma vaga em terceira, isso continua. Então, mesmo nosso colega Guilhom, com a estrutura, ele é blindado também, a estrutura, é uma coisa, mas como nós temos uma, e nós envolvemos em prioridade também esses alófones. E eu lembro que a de Joanie, ela é já plena, e nós, não vamos parar se continuar, se isso continua a chegar à saturation também, com todos os problemas que isso causam, porque esses alófones, eles estão saindo para ir para o dispositivo com Guilhom. Mas, a um momento, ele tem que ir para ir para a classe também, com nós. Então, você vê a diversidade dos profis... Obrigada! Você vê a diversidade dos profis que isso colocou na classe, entre os professores que têm uma PAP, entre os ULSS, que temos também... ... ... ... ... ... ... ... as classes, as allophones, e aqueles que têm dificuldades altas, porque eu não esqueciam. Então, nós temos as classes com profil de mais em mais variáveis. É difícil também a gerença ao dia. Com um moyens, com um moyens que diminuem. Porque, min de nada, o dispositivo de Ulysses, os allophones, os PAP e PAI, então, nós temos já quatro catégórias diferentes. Cinco, se a conta, os que não têm nada. Então, isso faz muito. Eu não sei se a presa vai reliar, em todo caso, nós vamos reliar nos sites e nos redes sociais. E aí, eu vou gravar para os camarades sempre presentes sobre todas as manifestações que estão lá, que representam a Assembleia Populaire. E se você quiser encontrar uma video de sua mobilização, você vai no site da Assembleia Populaire. E aí, você vai, em princípio, não sei quando você vai colocar, você vai colocar quando? Demão? Porque ele faz um montagem. Você vai ver que é um bom trabalho. E você vai encontrar toda a mobilização de hoje. E aí, eu vou gravar para você. Você vai lembrar que o financiamento é ligado aos resultados das evaluações nacionais. Obrigado! Obrigado! E aí, eu vou com você! E aí, eu vou gravar para você. Eu lembrar que o financiamento dos grupos de Niveau, é ligado ao resultado das famosas evaluações nacionais. Então, você sabe os resultados que você faz fazer no ordi, onde isso funcionava a moito tempo, mas não tem problema, e a gente tem problema, que o grupo de Niveau não nos pagou. O grupo de Niveau é no 6ª. Rappelez-vous, é que é horrível. Então, nós finançamos tudo, só o 6ª, porque nós somos muito bons. Nós temos um público tão bom, que não precisamos de financiamento dos. E quando nós sabemos, como as evaluações nacionais, todos os problemas de bécane, com as perguntas e tudo, com as perguntas e tudo. 500! Então, o tempo da HSA, absorber que nós, chercheu l'erreur. Exemplo, Ayan, por Toulon, que há menos da HSA, 460 alas, chercheu l'erreur. É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí!